E após um acidente de trânsito, no fim da manhã de hoje, no bairro Santa Helena, em Governador Valadares, a Polícia Militar apreendeu arma, munições e drogas. Os ocupantes do veículo fugiram carregando duas mochilas e uma delas foi apreendida. Miguel Brás volta ao vivo, atualizando as informações desse caso. Miguel. Saulo, de acordo com o boletim de ocorrência, o condutor do veículo teria perdido o controle direcional e bateu contra um caminhão que estava estacionado no bairro. Porém, durante os trabalhos, algumas pessoas entraram em contato com a Polícia Militar e disseram que o menor de 16 anos seria um dos ocupantes e que morava no bairro Santa Helena. No entanto, os policiais militares foram até a casa deste adolescente e a polícia percebeu que ele chegava à porta, e quando viu a PM, voltou para dentro do imóvel. Depois de muita insistência, o rapaz abriu o portão da residência e foi questionado sobre o acidente. Ele ficou bastante nervoso, segundo consta o boletim de ocorrência, e acabou dizendo que tinha uma mochila em um dos cômodos da casa. Dentro dessa mochila, a polícia encontrou aparelhos celulares, uma arma, munições, um punhal, drogas e pouco mais de mil reais. Para a Polícia Militar, o menor disse que comprou os entorpecentes na cidade de Santos Dumont, na zona da Mata Mineira, e que seriam revendidos aqui em Governador Valadares. O caso foi encaminhado para a Delegacia Civil da cidade, onde foram tomadas todas as devidas providências. Em relação aos outros ocupantes, até o início desta edição, não há informações se eles foram identificados. Saulo.